Ex-Amor Ex-Amor Gostaria que tu soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar desde Não chorei, não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte a imovente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha boca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Vem comigo, vai! Ex-Amor Gostaria que tu Soubesse O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar desde Não chorei Não chorei Não chorei Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte a imovente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha boca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-Amor Ex-Amor Gostaria que tu Soubesse O quanto que eu Sofri Ao ter que me afastar desde Não chorei Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti